Hoje nós temos uma novidade! O que é, Pb? A gente conseguiu um novo Super Bear! Um Super Bear Online! Então você pode virar um ursinho e jogar com os amigos! Sim! E se você quiser virar meu amigo, pode ser! Isso! E vem jogar com a gente! Daí coloca o seu nome e a sua hashtag aqui nos comentários! Aham! Esse jogo é incrível e vocês vão amar! Ah! E é muito fácil de fazer as coisas! Mas vocês estão preparados? Porque nesse jogo o ursinho pode... Isso mesmo! Posso testar, Pb? Não! Isso é feio, sabia? Nunca faça nos amiguinhos! É só no jogo do ursinho! Bora entrar no jogo? Bora! Olha isso! Quando a gente chega no jogo, Já tem ursinhos que spawnam junto com a gente! Que legal! Será que aqui tem todas as vilas? Vamos ver! Vamos! Olha só! Tem até a Tica! E a boca! Espera! Eu tô vendo muitas coisas iguais ao Super Bear Original! E dá pra gente trocar de skin! Nossa! Olha! Você pode escolher... Um espinho? Pode! Você pode escolher cabeça, pele, a Tica... Sim! Então vai ser essa branca, né? Aham! Branca e preta! E a Tica? A Tica vai ser azul! Azul! Gostei! Uau! Ficou lindo! Como vai ser o branco! Isso! Tá lindo esse Super Bear! Então agora vamos ver! Tem os capítulos aqui? Tem! Tem! E tem os dois! Dois! O vermelho e... E é o azul também? É! O oi verde! Eu acho que é azul! Ah! Tô na dúvida agora! Ah! Me lembrei! É azul! Isso! E olha só! Tem também o Cristópolis! Que... Mas ele está estranho, né? Olha a cara dele! Então... Olha o olho! Tá com o olho assim! Assim, ó! Mas não dá brincar nesse Cristópolis! E vamos ver, ó! Tem todas as fases! Tem o deserto! A casa gigante! Ah! Tem até o Arkady! Olha lá! Mas hoje nós vamos aonde? Lá na Vila da Tartaruga! Então bora entrar na vila? Eu disse da Tartaruga! Então bora entrar na Vila das Tartarugas! Bebê! Você viu alguma coisa diferente por aqui? Sim! O quê? Que tem mais árvores! Tartaruga! Ah! Mas tem... Que vila é essa que não tem tartaruga! Toda a Vila tem que ter! Olha só! Pronto! Tem outro ursinho aqui! Isso que é o legal desse jogo! A gente pode jogar o Marley! É um rosa! Um marrom! Olha isso! Pronto! Caímos na água! Tem figurinha aqui? Não! Não tem! Mas tem uma passagem secreta! Eu adoro isso! Eu consegui subir em cima pulando! Ah! Que legal! Caiu, bebê! Sim! Você estava jogando muito mal! Oh! Eu vou tentar de novo! Ah! Não consegui! Estou bem! Não consegui! Ah! Vamos voltar lá para cima! Vamos pular lá no primeiro rumo! Boa! Agora você foi bem! Conseguiu! E olha! É só pegar a chave e salvar o ursinho! Sim! Mas quando você salva... Ih! Voltamos para o começo da fase! Você viu aquele boneco rosa? Olha! Tem um ursinho rosa lá! Vamos atrás dele? Vamos! Ah! Que legal! Ele está tentando pular lá em cima! Ele não consegue! Ele não consegue! Então vem! Então vem, bebê! Vamos ensinar ele como subir! Vai! Ó! É por aqui que sobe! Isso! Lá! Aqui não tem abelha nem coelhão! Vamos ver o posse golem tartaruga? Golem, golem, golem! Pronto! Olha só! Não tem abelha também! E chegamos no golem! Bora aí! Ué! Não tem golem! Só tem uma plataforma! Ah! Peguei! Ah! Cai! Você jogou... Ah! Bebe! Você está só caindo! Mas tudo bem! O importante é recomeçar! Aí lá do outro ladinho tem uma chave para a gente pegar! Se você gostou desse bear novo... Esse bear online, deixa um like! Se inscreve! E ativa o sininho para ver os próximos jogos! Isso! Que você gosta! Super bear! Deixa um like! Muito joinha! E um beijo, galera! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!